Olá meus amigos do YouTube, seja bem-vindo a este canal, canal Evolui sempre, canal oficial PET, você está na Casa de Rações Triunfar aqui em Contais, Minas Gerais, seja bem-vindo a este canal. Se você é morador do bairro Caiveira Contais e Caiveira Betim, região Nova Contais, visita a Casa de Rações Triunfar, Rua Sema, número 781 e Caiveira Contais. Você encontra esse produto na minha loja, Cevamix, Cevamix. É um suplemento mineral e vitamínico para alimentação animal, para o cavalo, para o boi, para a cabra, para a galinha, para o coelho, para o cachorro. Então, seu cachorro vai ficar forte, vai engordar com certeza. É isso aí. Você encontra esse produto na Casa de Rações Triunfar em Contais. Então, estou apresentando esse produto porque eu trabalho com ele na minha loja, um produto muito bom. Um suplemento alimentar, que você pode misturar na ração e o seu cachorro vai ficar bonito, o cavalo, o boi, enfim, os animais vão ficar muito bonitos. Então, Cevamix, você encontra esse suplemento na Casa de Rações Triunfar aqui em Contais, Minas Gerais. Eu tenho mais três anos que eu abri a minha loja e eu trabalho com esse produto na minha loja. Um produto muito bom, com certeza, conhecendo o meu produto que eu vendo para o meu cliente. Você encontra aqui na Casa de Rações Triunfar em Contais, Minas Gerais. Se você não for inscrito nesse canal, inscreva nesse canal, deixa seu like e toque no sininho, opções todas. Quando eu gravar um vídeo, você será notificado com certeza. Até o próximo vídeo eu se permitir e até lá.